O novo teste torológico divulgado em primeira mão em matéria interior e que pautou a grande mídia é apenas a ponta do iceberg. O papel das universidades na luta contra a Covid-19 é o foco da entrevista exclusiva da reitora Denise Carvalho ao TJUFRJ. Segundo Denise, o esforço das universidades brasileiras no combate direto ao coronavírus é amplo e diverso, de acordo com as particularidades de cada instituição. Mesmo aquelas universidades e institutos federais que não têm a área da saúde muito forte, não atuam em cursos da área da saúde, puderam ajudar a sociedade através da produção de álcool gel, de álcool 70. E aquelas que estão mais relacionadas à área da saúde e à pesquisa na área da saúde, além disso, puderam desenvolver testes moleculares, novos testes diagnósticos, puderam, como foi o caso da Universidade de Pelotas, fazer estudos nacionais sobre a prevalência do coronavírus. Além disso, a reitora também destaca como a universidade pode facilitar o combate ao coronavírus junto às populações mais pobres, desenvolvendo equipamentos mais baratos e acessíveis. A UFRJ acaba de fazer um protótipo de respirador muito mais barato ser lançado, ele já foi testado em seres humanos, está perfeito, agora precisa passar para a linha de produção. Então, mostrando que não só atende a sociedade como que já existe, como os equipamentos de proteção individual, como é capaz de inovar, fazer novos equipamentos mais baratos que atendam mais a nossa população, que é uma população que, na sua maioria, é vulnerável. Denise Carvalho ainda reforça a importância da produção de conhecimento nas universidades, além de criticar a desinformação sobre o que acontece no ambiente acadêmico. As universidades mostrando o seu valor e a sua importância. Elas são mantidas com fomento público e é importante que a sociedade tenha a verdadeira noção do papel dessas instituições, porque nós estamos numa época de muitas fake news, muitos boatos, muitos boatos, se dizem coisas que não são verdade. E assim a universidade, com a pandemia, pôde mostrar qual é a verdade, para desmistificar tudo aquilo que nós temos escutado no formato de fake, no formato de boatos, de inverdade. Essa é apenas uma das várias entrevistas exclusivas produzidas pela nossa equipe durante a cobertura do Festival do Conhecimento. Fique atento para as próximas matérias. Eu sou Gabriel Tuccini, de casa, para o TJUFRJ.